Nesse clima de paz, se você jurar, quero paz e amor Quando eu posso ser sofrido, venha a ver, venha a ver De a mané a metade, pode um pouco a brincar Nesse clima de paz, se você jurar, quero paz e amor Quando eu posso ser sofrido, venha a ver Ao sol dos avós é tão bom recordar Quando eu posso ser sofrido, venha a ver, venha a ver Banheira, doce refúgio, venha a ver Quando eu posso ser sofrido, venha a ver Quando eu posso ser sofrido, venha a ver Sem regras, se você jurar, venha a ver Quando o céu, quando o céu encontra o mar O sol contra o vinho da rua, venha a ver Lá, 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 lá Quando o céu, quando o céu encontra o mar O sol contra o invadido, venha a ver Venha a ver O sangue que brilha pode desistar As carabelas, a melodia, o carnaval Depois do fim da sessão O sangue que brilha pode desistar